O Júlio César mandou cincão, André, saindo um pouco fora do assunto, teria como comentar sobre os influenciadores marombas usando bomba e dizendo ser natural? Ou seja, um fake net, um natural fake, enganando muitos jovens sobre estética? Cara, eu não tenho uma opinião sobre isso, não tenho muita opinião sobre isso, porque eu particularmente, obviamente eu não faço exercício, como vocês podem ver, mas isso aconteceu lá nos Estados Unidos, galera, é por isso que a coisa mais importante que vocês vão aprender na vida de vocês é inglês, tá? É inglês, a coisa mais importante que vocês vão aprender na vida de vocês é o inglês, porque todas as tretas que dá lá fora, em alguns meses ou um ano, um ano e meio depois, elas acabam estourando no Brasil. Vocês sabem que aqui no começo da live a gente sempre usa o meme do B-Connect, B-Connect é aquela esquema de pirâmide padrão, que tudo que tu investir eles vão devolver 1% ao dia, que a gente vem dando risada aqui há muitos e muitos anos, e isso tudo veio pro Brasil com diversas empresas oferecendo 1% ao dia e ferrando a população, né? E lá fora tinha um cara aqui, o Lever King, vocês conhecem o Lever King? Era Lever King, né? O nome dele, né? É Lever King, né? O Lever King foi exatamente isso, tá? O Lever King foi exatamente isso, tá? Foi um cara, é esse maluco aqui, ó, que dizem que ele é uma farsa, né? Aqui nesse vídeo, e explodiu há bastante tempo atrás, né? Explodiu há alguns anos, um ano, um ano e pouco atrás, aí ele explodiu, porque ele é um cara que, ele fala que ele dorme no chão, né? A cama dele é feita de madeira, não sei o que lá, e ele come, Lever é fígado, né? Ele come fígados cru, de animais, ele é todo maromba desse jeito, fazendo, sei lá, 10 horas de academia por dia e não toma nada de suplemento, né? E isso caiu lá na mão de uma galera que foi descoberto que ele gastava, sei lá, 2 ou 3 mil dólares por mês, ou até mais, não lembro agora qual é o valor exato, mas ele gastava milhares e milhares de dólares por mês pra tomar suplementos, bomba no caso, pra ele ficar desse jeito, né? Cara, só tu olhando pras fotos do cara, tu vê que, tá ligado, é slightly, é fora da realidade um pouquinho, né? Deixa eu tirar os créditos aqui, deixa eu ver se eu consigo achar algumas outras fotos dele aqui, cara, Porque, cara, ele é um cara já de uma certa idade, né? E ele é completamente trincado num nível, né? Ele é completamente trincado num nível absurdo, né? Olha o abdômen dele, cara. É natural assim o abdômen dele, tá? É natural, né? É natural, né? Tipo assim, ele não tá forçado, sabe quando o cara tem que forçar a barriga pra parecer um meio gominho, saca? Não, ele tá normal, todo trincado e tal, né? Então, tipo assim, se vocês soubessem da história do Lever King antes, né? No caso aqui o Lever King, se vocês soubessem a história dele antes, provavelmente vocês não cairiam nessa. Eu não tô sabendo de qual foi a grande palhaçada que aconteceu no Brasil, mas eu tenho certeza que isso veio exportado dos Estados Unidos, né? Isso veio exportado de lá, que é assim, pessoas tomando um monte de bomba, né? Aí eles mostram um estilo de vida que é um estilo de vida falso e falam, quer ficar, quer ficar aqui, ó, quer ficar igual eu? Quer ficar igual eu, galera? Galera, vocês não querem? Dá uma olhada aqui! Dá uma olhada aqui! Hã? Hã? 20 quilos de pança ou 3 centímetros de pau? 20 quilos de pança! Cada marretada que tu dá, parece que a pessoa foi atropelada por uma Kombi, entendeu? Então, tipo assim, os caras vêm, aí eles ficam trincados, eles ficam bombados, aí eles começam a te vender suplemento pra ti, começam a vender um estilo de vida, começam a vender um tipo de curso, pras pessoas seguirem e ficarem iguais eles. Cara, isso é o Lever King! Todos os golpes e pirâmides e golpes em cima da galera, seja a gurubu do pique, seja esses falsos gurus de economia, seja esses falsos gurus, fitness, tudo isso já apareceu nos Estados Unidos há anos atrás. Então, se tu entender um pouquinho de inglês e tu começar a acompanhar os golpes que estão acontecendo lá, esses bandos de estelionatário que tem no Brasil hoje, eles veem os golpes que tem lá e falam, cara, eu vou montar uma marca em cima disso, tomando bomba pra caralho, inventando um estilo de vida que eu não tenho, pra vender suplementos e pílulas milagrosas pra alguém, e as pessoas vão me dar dinheiro e eu vou ficar multimilionário em cima disso. Eu nem sei o que aconteceu, mas eu já posso pregar que foi exatamente isso. Eu já posso pregar que foi exatamente isso, porque tudo que acontece lá demora um tempo pra vir aqui pro Brasil. Até nisso nós somos uma cópia barata dos Estados Unidos, né? E deixo claro aqui que, se vocês aprenderem inglês, aprendam inglês, galera, porque vocês tendo acesso a esse tipo de informação que tem lá fora, vocês não vão cair nessa parada aqui dentro do Brasil, né? Então, simples. Simples assim. Tem um milhão de patrimônio. Simples assim.